Eu sou antropóloga, sou professora da Universidade Brasília, no Programa de Antropologia, sou membro da Associação Brasileira de Antropologia. Desde o início dos anos 2000 eu venho trabalhando com política de saúde indígena. Fui durante quatro anos representante da ABA, a Associação, na Comissão Intersetorial de Saúde Indígena. Então, eu fui convidada para compor essa mesa hoje aqui no Seminário Nacional de Saúde Indígena, que é uma oportunidade de juntar o controle social indígena com o controle social da saúde, representado no Conselho Nacional de Saúde, e também lideranças indígenas tradicionais, como você mesmo pôde ver pelas falas deles. Eu falei sobre o protagonismo indígena porque eu acho que a maior contribuição que eu posso dar da minha perspectiva profissional, eu sou historiadora também de formação, é contribuir para resgatar a história desse protagonismo, dessa participação decisiva dos indígenas na construção da política de saúde indígena que hoje existe, que em termos de proposta ela tem muitas coisas positivas. Agora enfrenta o desafio, como você também viu nas falas, de ser implementada na pública. Eu acho que esse é um momento de uma relevância política enorme, que as lideranças possam vir aqui pessoalmente, trazer a sua experiência nas aldeias, nas áreas indígenas, não só com relação à questão das narrativas tristes que a gente sempre escuta, porque qualquer amorosidade na saúde indígena, ela implica imóveis. E é isso que a gente vê nos relatos emocionados que muitos deram aqui, jovens e já velhos guerreiros dessa batalha. Mas também pelas dificuldades de construção de um controle social num local que tenha de fato poder, como está dito na última portaria do Conselho Nacional de Saúde, na resolução, não, desculpe, do ano passado, que é a ideia de que o controle social, ele deve não só propor diretrizes para a política, que nesse campo é um sucesso absoluto a saúde indígena, mas também conseguir controlar a execução da política pública. E foi essa a pergunta que eu quis suscitar. Se há um sucesso tão grande no campo da construção de políticas de governo, o que está acontecendo que essa política não consegue ser implementada? A minha sugestão de reflexão foi, há algo no controle social cotidiano, na base, que está com problema. Como o Paulo Daniel falou também, do CIMI, a autonomia do distrito para tomar as suas decisões, ela está restrita. E nem sempre os gestores escutam o que o Conselho Social diz, o controle social diz nas bases. Mas como você pode ver também, há uma diversidade muito grande. Alguns conselhos parecem que estão funcionando muito bem, como a gente pôde ver na fala, também emocionada da Carmen Pancararu, mas outros vão muito mal. A maioria, muito mal. Eu acho que essa é uma contribuição que nós, eu não sou médica, eu não sou uma profissional de saúde, eu acompanho a política de saúde, eu sou uma aliada há muitos anos, já há mais de 10 anos. Então, essa é a contribuição que eu posso dar. Trazer algumas reflexões que a minha presença na Comissão Intersetorial de Saúde em Lisboa tem me suscitado. Eu não posso me furtar de compartilhar com essas lideranças, com esses gestores, com esses representantes do movimento social, o que eu tenho pensado a respeito. E foi esse o meu espírito vindo aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto